Se contenta, né? Se contenta, fica lá quieta. Deixa eu brincar. Ah, eu sou de sozinho. Então sobe, pode subir. Só que depois também se cair vai pro hospital sozinho. Não vou levar, não. Você vai quebrar isso aí, eu vou rir pra caramba. O que é que é? O que é? Ah, dá pra balançar assim. Dá pra fazer um balanção. Como é que eu faço isso aí? Dá pra fazer.